Aqui é o início da duplicação da BR-343, na entrada de Teresina. Quando eu vejo esses cones colocados aqui, diminuindo a velocidade dos veículos que vêm, porque a duplicação já é feita para dar um pouco mais de liberdade para os veículos, né? Menos riscos e tal. Aí você coloca cones logo na entrada e uma balança ali, mais ou menos uns 100, 150 metros. Eu me lembro que em Teresina eles fizeram um túnel, foi uma fortuna, cento e tantos milhões de reais. Aí botaram o sinal de trânsito bem em cima da passagem do túnel. Bem em cima. Para que o túnel, se já pode usar o sinal de trânsito num cruzamento? Não é isso? Então Teresina, o Piauí tem disso, né? O Piauí tem dessas coisas. Só para fazer um registro e não esquecer do momento, eu estou fazendo aqui esse vídeo para questionar o Tribunal de Contas do Estado. Eu recebi informações e já até publiquei há algum tempo atrás, de que o Tribunal adquiriu um equipamento caríssimo. Mais de um milhão e meio de reais foram aplicados num laboratório para verificação das condições de obras rodoviárias no Estado do Piauí. O governo do Estado constrói a rodovia ou reforma e esse laboratório, ele se desloca até o local e verifica se aquela obra realmente tem qualidade, se os equipamentos utilizados, os materiais utilizados condizem com o que está descrito na prestação de contas e somente depois é emitido um relatório pela auditoria, pelo setor competente do Tribunal. É feito, claro, esse levantamento prévio. E as estradas do Piauí que o governo está fazendo através do próprio Piauí, antigamente ele fazia estradas chamadas de estradas de sonrisal, agora estão chamando de estradas farinha, ela se esfarela toda. Então as estradas farinha do governo do Estado não condizem com toda essa estrutura de que dispõe o Tribunal, a não ser que o Tribunal não sirva mesmo para nada, seja só um órgão, como se diz a boca miúda no Estado do Piauí, para acomodar políticos em fim de carreira. Puxa vida! Subindo aqui na ladeira do Uruguai, chegando em Teresina, pessoal, olha só, o governo federal decidiu acabar com uma rotatória que tinha aqui na entrada da cidade. Isso aqui deixava o trânsito infernal. Aí o pessoal não tendo o que fazer, eles agora criaram rotas alternativas, estão passando por cima do canteiro central. Motos, carros, é uma farra, é uma fecha. Lá na frente você está vendo uma moto entrando lá, né? Aqui você já está vendo... Essa aqui parece que não vai entrar, ou vai, está aqui. Está vendo aí? Você tem que parar, porque... O pessoal está usando como rota alternativa. Aqui tem um retorno, que eu acho que esse retorno é normalizado, né? Ou não, está quebrado ali, eu acho que quebraram. Forjaram, porque o retorno mesmo colocado é lá na frente. Está forjado. Então, estou fazendo aqui essa denúncia, esse levantamento, é logicamente em face dos riscos que isso causa, né? O acidente que pode causar alguém. Você vem confiando que tem uma via preferencial, sem rotatória, sem retorno, sei lá. Aí o cidadão, de repente, dá aquela freada brusca na tua frente e coloca ele mesmo, ele mesmo cria a rotatória. Quer dizer, o cara criou a rotatória, não é que ela exista. Então isso aí é ilegal, isso aí é criminoso, isso aí precisa ser combatido pelas autoridades competentes. Estou mandando esse vídeo aí para o DENIT, para a Polícia Rodoviária Federal e para a Prefeitura de Terezinha, porque isso aqui já é dentro dos limites do município de Terezinha, da área urbana de Terezinha, tá? Ah, é isso aí. Mais um pouquinho aí da belíssima Avenida João XXIII, na Zona Leste da Catau. E as ruínas saíram, e o trânsito parado, então nós temos aí um engarrafamento grande no centro da cidade. E do lado da Zona Leste nós temos um trânsito intenso, nesse momento... Engarrafamento no centro da cidade, o trânsito parado aqui na Senadora Eliott, e vai atravessar a Avenida Presidente Kennedy. E também, além da Dom Sivirino, o trânsito está intenso nesse momento, assim como na Visconde da Parnaíba. Quanto ao meu, na região sul da cidade, nós temos um trânsito fluindo razoavelmente bem, ali em quase todas as zonas, somente na Avenida Getúlio Vargas, com trânsito um pouco mais intenso, mais fluido. Essa é a situação do trânsito nesse momento, né, capital? Você ouviu o nosso ativo de trânsito? Patrocínio! Ave Maria, velho! Uma animação danada! Olha aí o trânsito parado aqui no centro! ... ... ... A Secretaria de Turismo do Piauí está licitando o asfaltamento de 47 quilômetros de rodovia entre a cidade de Castelo do Piauí e o povoado enjeitado na entrada dos cânions do Rio Poti. A obra será realizada pela Secretaria de Turismo. Serão aplicados recursos de 35,2 milhões de reais. As empresas interessadas devem apresentar suas propostas até 17 de março, às 9 horas. A Setur também prepara a construção de um estádio de futebol no município de Curralinhos. Os valores aplicados na obra serão de 1,162 milhões de reais. Licitação publicada em 14 de fevereiro e com previsão de abertura das propostas para 14 de março. A Secretaria de Turismo prevê ainda a construção de calçamento em Santa Filomena e Avelino Lopes. Serão aplicados valores de 2,2 milhões de reais aproximadamente. Estranha que a Secretaria de Turismo apresente considerável volume de obras no ano eleitoral e com licitações a toque de caixa. Todas essas obras poderiam ter sido realizadas em outro momento, com tempo e planejamento suficientes para entregar ao contribuinte piauiense um produto de qualidade. Que é o que nunca acontece em se tratando do governo do PT aqui no Piauí. A Secretaria de Turismo